E o programa de hoje conta com o precioso apoio cultural do Box da Carne que funciona lá no Seasa de Januária, moçada. O Box da Carne mudou apenas de loja, mas continua lá no Seasa oferecendo seus fantásticos produtos. Ok? Carnes defumadas, enfim. E agora também oferecendo carne de suíno, de caprino, com a costumeira qualidade Box da Carne. É só procurar o nosso amigo Matheus e equipe lá no Seasa. Box da Carne. Bom dia, boa tarde, boa noite ou mesmo uma ótima madrugada amigos e amigas do canal Sertões Gerais. Tudo bem com vocês? Com certeza que sim. Pessoal, hoje trago a vocês imagens do dia 23 de janeiro de 2023, aqui na Januária Norte das Minas Gerais, Brasil, margem à esquerda do rio São Francisco, o rio que baixou bastante, embora, como vocês vão poder perceber, ainda continue correndo minimamente aqui na frente do cais. Alguns pescadores, amigos meus, que encontrei na beira do rio neste mesmo dia, me disseram que ele tinha subido um pouquinho, coisa de alguns pouquíssimos centímetros, tá bom? Mas, no geral, o rio voltou para o seu caixão, né? Lá para a sua calha, como se diz aqui pelo norte das Minas Gerais. E, realmente, não se sabe se vai haver uma outra cheia do mesmo, nesse iniciozinho de 2023. Cabe a gente, né? Cabe a nós esperarmos para ver o que é que vai acontecer. Como vocês podem ver aqui nessa escadaria, a parte aí esbranquiçada do bairro, né? Do bairro das águas do rio, mostra até onde essa cheia chegou, tá bom? E o quanto, obviamente, ele já baixou, tá bom? Se você gostar do vídeo, não saia daqui sem deixar o seu joinha. Gente, agradeço demais. E se inscreva no canal, se ainda não for inscrito, para nos ajudar a continuar com o trabalho com o canal Sertões Gerais no ar. Aqui, já mais adiante, em frente à rampa, dá para a gente perceber o quanto o rio retrocedeu em relação ao seu próprio barranco. Tá bom? Pelo barco ali ancorado, vocês vão ver o quanto ele desceu. Ainda não me foi possível ir até lá, porque como vocês vão perceber, estão percebendo aí, mais adiante nós estamos mostrando, não dá ainda para a gente ir. É uma mão de obra, tem que pegar um barco com remo, porque não dá nem direito para ligar o motor. E para ir até lá é uma confusão, embora logo, logo a gente vai estar indo lá no barranco. E também, moçada, porque eu ainda não estou assim 100% recuperado aí da chikungunya e dessas porqueiras, dessas doenças que estão assolando aqui a nossa cidade, a região norte das Minas Gerais. E aqui mais imagens com mais detalhes, aqui próximo à rampa do rio São Francisco. Curtam aí! Lá na margem direita também, por essas imagens aí, dá para a gente perceber que as prainhas já foram praticamente totalmente descobertas, mostrando o quanto o rio voltou, baixou suas águas. A nossa intenção, amigos e amigas do Sertão Gerais, enquanto lá o pescador busca lá a sua tralha, é estarmos fazendo algumas pequenas viagens ao derredor aqui da nossa cidade. A questão é que tem chovido bastante aqui, algumas pancadas fortíssimas de chuva, o que impede o trânsito pelas estradas de terra. Quem conhece sabe o que eu estou dizendo, mas se Deus quiser, logo, logo vamos estar, eu e a nossa Kombi mocinha, vamos estar voltando às estradas do Sertão. Aqui já em frente àquele acesso ao barranco do rio, junto à bomba de captação de água para a cidade. Vocês podem perceber o que eu disse anteriormente, para ir até o barranco do rio ainda tem que se andar um bom trecho de barco, e barco com remos, porque aí está muito raso para se fazer uso dos motores. E o meu amigo Rubão está lá, colaborando, corroborando, melhor dizendo o que eu estava dizendo, tendo que levar o pessoal até ali nesse barco, sem motor, e dali do barranco até a outra margem, fazendo uso dos seus motores. Realmente uma mão de obra, mas é, faz parte, né, isso tudo da rotina do barranqueiro, com as subidas e descidas do velho Chico. Como eu disse, o meu amigo Rubão está tendo o seu trabalho, né, duplicado, em função desse trecho ainda estar inundado. E é isso aí, moçada, vou ficando por aqui com esse pequeno programa, logo, logo estaremos voltando às nossas viagens, ok? Um grande abraço a todos, fiquem em paz, fiquem com Deus, e até mais aí, valeu! Legenda Adriana Zanotto